Alô, alô, beleza? Boa noite pessoal. Boa noite porque aonde eu tô agora tá de noite, mas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo agora. Galera, é o seguinte, meu nome é Vicenzo Pierre, sou aqui de uma cidadezinha pequena aqui do sul do estado do Espírito Santo, Brasil, beleza? A criação desse canal, na verdade, o intuito de criar esse canal é pra mostrar o dia a dia da vida do comerciante, do lojista. Muitas pessoas vão se identificar com esse canal, porque já viveram essa situação de ser dono de loja, ou trabalhar no comércio, ou ter vontade de trabalhar com produto físico, entendeu? Então, eu sempre tive vontade de ser dono de loja, desde criança a gente sempre teve um sonho de ter um comércio, né? Isso aí vem de criança, de berço, porque a gente sempre aprendeu a trabalhar desde cedo, o papai da gente sempre ensinava isso, beleza? Então esse foi o intuito, né? De a vida inteira tentar conquistar um projeto em torno de um comércio, de ser um lojista. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu te garanto que até o final, quem ficar até o final vai ganhar três presentes. Três presentes. Eu não consigo fazer com essa mão, porque esse dedo aqui tá com um probleminha de um acidente que eu tive numa das nossas máquinas aqui de cortar a chave. Mas galera, é o seguinte, pra você que já foi, ou é, ou tem vontade de trabalhar no comércio, isso aqui é um aprendizado que é fantástico. Eu tô aqui no meu local de trabalho, aqui, como vocês podem ver, tem produtos aqui atrás. Eu quis gravar esse primeiro vídeo no meu local de trabalho, pra mostrar pra vocês o cotidiano, né? Pra vocês entenderem que, na verdade, o canal que tá sendo criado, pra poder mostrar mesmo esse cotidiano da vida do lojista, né? O lojista, quando fecha as portas ali seis horas, ele vai embora com todos os problemas aqui na cabeça, entendeu? Mas tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens e as suas vantagens. Eu quero compartilhar com vocês, eu quero agregar valor na vida de vocês. Eu pensei em fazer edição, trabalhar edição, contratar alguém pra fazer vídeo, eu pensei um monte de coisa. Eu pensei, pô, mas eu sou feio, não quero aparecer, porque as pessoas vão pensar o que de mim. Então, galera, esse aqui sou eu, eu sou o Vicenzo Pierre, de uma pequena cidade aqui do estado de Espírito Santo. E é um cara que viveu muitos sonhos, né? Já fez de tudo um pouco na vida e que, num momento, tá realizando o sonho de ser lojista. Só que, atravessando por muitos momentos difíceis de dois anos pra cá, nós passamos por uma enchente na nossa cidade que devastou a cidade inteira. Tivemos um prejuízo muito grande em janeiro de 2020, ano do ano passado. Depois veio a gente se reestruturando dessa enchente, apareceu uma pandemia a qual nos proporcionou momentos muito difíceis. Tivemos que fechar a porta da loja e nos reinventar. Quer dizer, nós saímos de um prejuízo grande que foi a enchente e depois tivemos que nos reinventar por causa de uma pandemia que tá causando, tá alcançando proporções catastróficas no mundo inteiro, entendeu? Então, é isso aí. A gente tá se reinventando, né? Não trabalhava com delivery, agora tô pensando em trabalhar. A loja ficou fechada por um tempo, depois teve restrições de horário. Galera, mas nesses dois anos que a gente tá na loja, a gente viveu muita coisa. O lojista, ele é psicólogo, ele é amigo, ele passa, às vezes, como enjoado, ele se torna amigo pessoal dos seus clientes, ele se torna... Eu costumo dizer, eu tô tentando entender esse lado culto do lojista. O lojista, ele precisa ser um pouco objetivo, sincero, trabalhar com muita integridade, porque se você não passar integridade pro cliente, você não conquista ele, e ele é um pouco de psicólogo também, porque as pessoas vêm com seus problemas de onde elas estão vindo e desazabafam com o lojista. Então, eu pensei em fazer um vídeo aqui top, uma super produção, pra gente poder monetizar o canal, ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque quando veio a pandemia, eu comecei a estudar um plano B, eu descobri na internet coisas sensacionais. O mercado hoje da internet é algo que não te dá limite. O céu é o limite, entendeu? Então, quando a gente entrou nessa pandemia, a gente começou a estudar esse mercado a fundo. Eu tô há oito meses estudando esse mercado, fazendo cursos, me preparando pra poder exercer um plano B, sem deixar de fazer o que eu sempre tive sonho de fazer, que é ser lojista. Porque hoje, o que paga minhas contas é a minha loja, é o nosso pequeno comércio, entendeu? Bom, e aí, no meio dessa pandemia toda, dessa doideira toda que tá acontecendo com o mundo, com essa doença que tá aí, a gente descobriu o mercado digital. Então, eu comecei a estudar curso, mais curso, comprei curso, estudei muito, pra poder chegar agora e ter a conclusão de que por onde começar seria o YouTube. YouTube é um lugar fantástico, porque você pode proporcionar às pessoas o pouco conhecimento que você tem e ajudar as pessoas, de certa forma. Você pode crescer junto com as pessoas, você pode agregar valor na vida das pessoas. Esse foi o intuito de eu criar esse vídeo mesmo, entendeu? Não tenho condições de fazer um canal fantástico, com edição fantástica. O que eu tenho hoje é isso aqui. Inclusive, vou até tirar a minha máscara, porque a loja já tá fechada. Vou tirar o óculos, porque esse óculos é pra perto, e eu não tô tão perto, então não preciso de óculos. Esse sou eu. Esse sou eu. Eu não sou bonito, não sou feio, sou um cara diferente, um cara que tem uma determinada experiência de vida, hoje aos 47 anos, com uma família bacana, com duas filhas maravilhosas, entendeu? Estudando aí um plano B pra começar, pra recomeçar, beleza? Mas querendo compartilhar o pouco que eu sei, o pouco que a vida me proporcionou conhecer, beleza? É isso aí, galera. E eu lembro que eu falei que quem ficasse comigo até no final do vídeo ia ganhar três presentes. Nesses estudos que eu fiz do mercado digital, eu conheci o mercado de afiliados digital. Só que tem muita coisa, são centenas de milhares de opções de você ganhar dinheiro com isso na internet, entendeu? Só que tem uns caras aí que são fera, top, né? E tem garotos também que estão exercendo isso aí, que estão ganhando fortunas. Só que o meu intuito maior em entrar pra esse mundo digital entrar aqui no YouTube e começar esse canal, não é nem ganhar dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência talvez lá na frente. O meu intuito maior é eu crescer como pessoa, porque quando você estuda algo, nunca é demais você ter conhecimento. A gente nunca sabe tudo, entendeu? Eu fui criado pela minha avó e ela morreu dizendo, meu filho, aprenda tudo que você puder. Quanto mais você aprender, você vai ter mais ainda pra aprender. Então eu aprendi muito estudando nesses oito meses o mercado de marketing digital. E o presente que eu queria deixar pra vocês, na verdade é presente mesmo. Coisas que eu estudei que eu acho que vai servir pra aquela pessoa que tá cansada de bater na parede, de dar murro em ponta de faca e já tentou de tudo na vida e ainda não conseguiu dar aquele passo de verdade em direção à sua liberdade financeira. Eu não sou um cara rico, eu não sou um cara milionário, mas graças a Deus a gente tá fazendo pra comer, tá fazendo pra cuidar da nossa família, dar um futuro bacana à nossa família, entendeu? Mas com essa, volta a dizer, mas com essa pandemia que tá aí, a gente teve que estudar esse plano B. E a gente tá envolvido hoje totalmente com esse plano B. Esse canal aqui vai bombar. Eu tenho certeza disso. Porque as ideias, as experiências que a gente vai trocar vai ser fantástica, galera. Bom, e pra quem ficou até o final, até esse momento, eu vou deixar embaixo aqui na descrição três cursos que chamaram minha atenção, muito minha atenção. Um é com o Alex Vargas, não sei se algum de vocês já ouviram falar. O cara é fantástico. Se você comprar o curso desse cara e se dedicar, você daqui a um ano é uma pessoa com uma realidade de vida financeira diferente. O outro é o Érico Rocha. É um outro que eu não conheço nem, assim, eu não tenho, pessoalmente, eu não conheço nem o Alex Vargas nem o Érico Rocha. Mas por que que eu tô indicando esse cara? Porque os caras, eu estudei o curso dos dois, os caras são simplesmente fantásticos. E a terceira, o terceiro presente, eu falo presente, cara, porque as pessoas que conhecem esses cursos que eu tô apresentando, que vai estar no link aqui embaixo de descrição, as pessoas que conhecem, que tem condições de adquirir esses cursos, são pessoas que daqui dois anos vão ter outra realidade de vida. Se hoje não tem como comprar leite ou comprar um, dar uma condição de sustento melhor à família dele, ou ter um carro, ou ter uma casa, ou ter um luxo, ou ter algo sobrando, ou uma perspectiva de vida melhor lá na frente, daqui dois anos, se você comprar um desses cursos que eu tô indicando embaixo, a sua realidade de vida vai ser outra. É só você levar a sério. E é sério o que eu tô dizendo porque eu estudei muito esse mercado. Eu estudei muito esse mercado. E com pouco conhecimento que a gente tem de vida, não tem pessoas melhores pra te ensinar do que esses dois caras. O terceiro é algo um pouco diferente. É um camarada que vai saber, vai te ajudar. você que tem uma certa intimidade com Deus, ou que conhece Deus, ou que já ouviu falar de Deus, ou que já pensou também o porquê que fulano tem, tanta gente tem e eu não tenho, que Deus é esse que ajuda fulano, Beltrano, Cicrano, e eu tenho essa vida com tanta dificuldade. Esse outro cara, que vai estar na descrição aqui embaixo, o curso do Yuri, também não conheço nenhum deles pessoalmente, nem o Yuri, tá? Mas esse cara te ensina você prosperar com a cultura do reino. Você te ensina você semear, entendeu? Sem querer nada em troca, mas semear com a cultura do reino e o reino que é o pai, o criador, vai te dar cem vezes mais aquilo que você semeou. Esse cara te ensina isso nesse curso. Eu achei esses três caras fantásticos. Existem outros caras fora de séries também. Existem garotos hoje no YouTube que podem nos dar um ensinamento maravilhoso sobre muitas coisas novas que o mundo está aí proporcionando. Mas esses três caras são especiais, entendeu? E eu destaco o terceiro, o Yuri, porque esse te ensina a valorizar o que você já tem. Ele te ensina que você não precisa ter dinheiro para conquistar a prosperidade financeira, liberdade geográfica, liberdade financeira, entendeu? É uma coisa difícil de explicar. Só quem já teve uma certa intimidade com Deus, o que conhece Deus, é que vai entender o que eu estou dizendo agora com esse curso do Yuri. Mas os três cursos que estão aqui embaixo na descrição são simplesmente fantásticos. Pessoal, agradeço vocês aqui por me aguentar até agora. Eu quis me apresentar só nesse vídeo. É uma coisa assim que não vai ter edição, não vai ter nada editado. Estou aqui com a minha camisa do Flamengo, normal, que eu trabalhei o dia inteiro, entendeu? Estou aqui no meu ambiente de trabalho, a gente está no final de dia de trabalho, a loja já está até fechada. Mas eu vou estar sempre postando para vocês novidades e curiosidades que envolvem a vida de um comerciante. Beleza, galera? Espero aí que Deus abençoe a vida de cada um e que vocês coloquem em prática, como eu estou tentando colocar, com a cara e com a coragem que é a única que eu tenho e que não é muito bonito, vocês podem ver, que vocês possam colocar em prática o que vocês têm em mente, o que eu tenho certeza que vocês vão alcançar tudo o que vocês sonharem, desde que vocês dão um passo na direção correta. Beleza, galera? Forte abraço aí, que Deus abençoe a todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL